eu vou ensinar você sim olha o trabalho que eu fiz com esta vassoura isto é argamassa que em portugal se fala se chama cimento cola e em espanha se habla pegamento de cimento e olhos com uma vassoura velha você vai fazer igual como eu mas eu vou pedir algo para você se inscreva e deixe aquele like que é o jeito que você pode me ajudar para eu seguir em frente com mais vídeos agora vamos para o passo a passo não pule o vídeo você vai aprender a fazer este trabalho todo depois na descrição eu estou em São Paulo no Brasil e muita gente me pergunta onde pode encontrar os produtos nas casas de tintas na descrição do vídeo eu vou indicar uma boa casa de tintas para você comprar todos estes produtos esta é a parede onde vai ser feito o trabalho só para mostrar pode fazer o efeito madeira direto no reboco agora vou colocar argamassa ac2 branca mas eu depois vou deixar em baixo na descrição tudo os produtos que eu utilizei ó a consistência da argamassa o mais consistente possível você vai fazer aqui espessura 2 a 3 milímetros e não precisa ficar direito porque depois o efeito da vassoura vem aliás até melhor quando não está direito ó 2 a 3 milímetros de espessura argamassa o mais consistente consistente possível e eu vou parar vou terminar aqui vou deixar atuar uns 10 ou 15 minutos e depois vem fazer o efeito com vassoura e esta é a parte mais importante e você vai fazer igual como o meu vassoura molhada um balde com água ó ó aqui ó e sempre um balde com água pode passar se você quiser mais conhecido o risco ó e estas tábua e estas tábuas para saber aqui né ó eu não vou deixar com muitos nós porque às vezes eu deixo com muitos nós e as pessoas reclamam ó ó você vem de um lado vem para o outro aqui você vê que tem que passar de novo ó e como fazer os nós ó ó ó e aqui é menos conhecido quer mais conhecido faz assim quer maior faz assim deita mais a vassoura a vassoura ó ó aqui ficou grande demais você pode fazer assim e pode fazer assim e é pode fazer assim ó e pode fazer assim e isto agora quase não se conhece quase não se nota mas depois quando pintarem ó ó o nó é só colocou a vassoura a vassoura dá um jeito aqui tão mal feito ó ó e a coisa o efeito madeira mais fácil que existe este ó ó e agora passou uns 30 minutos ou está um dia de sol tá um dia bom vem com a desempenadeira para rebaixar as rebarbas e o bonito é estes pedaços ficarem aqui para você vai ver como é que fica bonito já fiz um pedaço aqui por baixo para saber né a desempenadeira não deita totalmente deixa assim mais ou menos um dedo de distância aqui na frente ó ó e sempre um balde com água ó ó se você quer mais liso um pouco faça a desempenadeira de novo só que eu não quero muito liso né para ficar-se a conhecer o lixo das tábuas ó e aí fica a parecer que os nós ficaram as tábuas cortadas no meio ó 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 entendeu né quer mais liso passa a desempenadeira de novo quero a se conhecer mais o risco passa só uma vez show demais este trabalho você vai fazer igual como eu e agora vou mostrar como fazer o risco das tábuas eu fiz tábua com 10 centímetros mas você faz a medida que você quiser 10 20 30 isso não tem até medida aquelas pessoas falam tem que ser assim não tem que ser assim tem que ser como você gostar eu quero muitas tábuas então eu vou fazer com 10 centímetros aqui do lado eu tenho uma fita eu risquei com lápis já a medida aqui também risquei aqui no meio da janela eu já tenho quase tudo feito mas eu vou mostrar para você esta régua aqui ó e eu coloco assim mas acompanhando as qualquer pessoa tem ó ó ó e aí e aí e como é que você vai fazer o seguimento muito fácil você foi aqui a régua com o nível de bolha já está o risco feito aqui eu já tenho aqui um risco mas eu vou mostrar como é que vou fazer encosto aqui em direita a régua, a bolha e eu vou fazer vou fazer uma tábua sim, uma tábua não tem lá uma, esta não e esta assim esta assim isto agora quase não se nota mas depois de pintado o negócio é diferente ah, lembrando, isto aqui eu deixei secar por duas ou três horas, não pode secar totalmente, para fazer os riscos para fazer uma coisa bem feita não pode descuidar a deixar secar totalmente já mostrei isto qualquer pessoa sabe fazer isto, agora vamos para o passo seguinte deixei secar de um dia para o outro vou explicar aqui o passo a passo vi com esta espátula só assim, não assim assim pode quebrar só assim bater à pequena rebarba não usei lixa e com a espátula aqui passei a chave de fendas também mas praticamente estava tudo solto para tirar pequenas rebarbas eu quando estou na rua deixo secar de um dia para o outro e venho com a mangueira de água para tirar alguma poeira e para dar eu gosto de jogar água e dentro da casa eu uso borrifadores sempre antes de pintar depois eu vi com uma tinta aguada que vou mostrar aqui ó 50% de água 50% de tinta 100 ml de cola branca PVA na descrição por baixo eu vou deixar tudo explicado como fiz a tinta essa tinta camurça claro deu esta cor depois o que é que eu usei eu aqui se você vê daí está tudo igual não é? porque eu usei gel incolor 50% de gel 50% de água ó eu aqui sei qual é porque eu marquei aqui de lado porque praticamente você usa o gel de ele ficar assim branco mas depois seca vai ficar da mesma cor da tinta depois vamos ao passo seguinte agora eu vou dar as cores com gel que se chama gel envelhecedor de efeitos decorativos da Souvenil este aqui é mais claro eu vou mostrar aqui ó se chama cor canguru que eu já fiz aqui um pedaço por cima do outro gel incolor e aqui para fazer a cor das tábuas eu vou ter um gel a cor castanho da Souvenil também mas tem várias marcas de gel eu aqui deixei uma cor e por baixo praticamente a mesma cor mas no meio deixei umas quatro ou cinco tábuas mais curas eu vou ensinar para você o jeito mais fácil ó aqui eu tenho gel marrom eu já passei por baixo o outro gel que é a cor canguru que é um pouco mais claro eu vou fazer assim como em outros vídeos eu mostro para você eu sempre vou colocar muito gel e depois eu tenho uns panos úmidos eu sempre trabalho com panos úmidos para que é o que vai fazer o efeito aqui ó aqui não pode sujar tem aqui ó eu vou deixar isto tem que demorar uns minutos né eu nunca quero fazer os vídeos muito grandes mas ó você vai vir com um pano ó faz isto ó ó ó tá bom feita você achou que aqui tirou um pouco demais é problema ó faz assim de novo ó pode fazer assim também ó tem várias maneiras de poder trabalhar com o pano o jeito mais simples que eu quero ensinar para você vou passar este gel mais claro que é o chamado canguru eu já deixei aqui estas tábuas para mostrar como fica como é fácil fazer o trabalho né sempre tem que fazer com o pincel ó sei que vai haver pessoas que falam pode fazer com o rolinho se quiser você pode fazer só que o trabalho não vai ficar igual sempre tem os panos ó o gel seca muito rápido uns 30 minutos já está certo aí você vai vir com o outro aqui você não quer pôr quer colocar algo mais escuro um pouco o que não gostou quando ele secar vai ficar igual ali você pode fazer assim para deixar tipo as tábuas manchadas para ser umas tábuas bem envelhecidas e olha como fica bonito isto é muito fácil agora eu vou fazer vou terminar aqui já está a ver que está a ficar igual a esta tem umas aqui no meio que ficaram um pouco mais escuras porque eu passei outra de mão de gel a fazer assim no caso quando você quiser fazer mais escuro isto é um trabalho muito fácil de fazer ora trabalho terminado feito com o gel envelhecedor de efeitos decorativos por mim dava já o trabalho como terminado mas ainda vou fazer algo para ensinar você com algo mais fica um pouquinho diferente ora agora vou explicar o passo seguinte eu fiz todo o trabalho com gel envelhecedor de efeitos decorativos mas sempre tem pessoas que me perguntam se pode fazer ou se pode colocar por cima verniz ou resina pode eu quis colocar um verniz que eu vou mostrar aqui a coral não pagou nada mas eu vou mostrar verniz acrílica à base de água que dá está-se aqui a ver até na foto que eles mostram dá um leve brilho quase nada que só se dê um leve brilho quando estiver aqui bem perto por isso eu puxei a canne para aqui bem perto eu antes fiz tudo com o gel e aqui eu deixei esta tábua para mostrar para você como tem que fazer quando aplica verniz que muita gente não sabe verniz ou resina e depois ao fim de uns dias vem jogar água e fica a parede toda branca eu vou mostrar porque é que fica toda branca eu já coloquei aqui um pouquinho aqui de lado o verniz dá para muitos metros eu coloquei 30% de água é um litro de 30% de água 70% de verniz 30% de água ó vou fazer o verniz fica meio aguado meio branco verniz ou resina é quase a mesma coisa como eu gosto de usar praticamente tudo à base de água eu escolhi este verniz da coral que é muito bom eu não gosto de usar não gosto de fazer os meus trabalhos com muito brilho então isto é um um ligeiro quase nada de brilho por cima da resina que é fosca como é que faz aqui no caso aqui eu vou virar aqui aqui um pouco que eu já tinha feito há uns minutos deixa passar uns minutos e você vai vir sempre com um pincel com uma trincha velha sempre vai vir fazer isto se você não fizer isto o verniz vai secar e depois quando você vier a jogar água fica aquele branco que muita gente às vezes me pergunta porque é que fica branco quando você aplicar o verniz eu às vezes não falo mas não é porque não queira falar é porque a gente pensa que as outras pessoas sabem tudo você vai fazer isto e pode jogar água à vontade não entra água nenhuma protege as suas paredes e não fica aquele branco como algumas pessoas falam e fica aqui um trabalho bem agora eu vou vou pôr aqui bem pertinho vê-se que aqui tem um ligeiro brilho quase nada de brilho mas é fica bonito demais eu vou fazer aqui uma parede que é começando o jardim vertical vou colocar este negócio aqui na parede depois eu venho mostrar já tudo pronto com três ou quatro plantas aqui penduradas aqui nos vasos aqui na parede e está aqui um trabalho bem fácil que você vai conseguir fazer igual como eu muito fácil de fazer este trabalho as cores você escolhe a cor que querem também vai ter pessoas que me perguntam pode fazer em vez de ser com gel pode ser com verniz pode pôr os corantes para dar a cor no verniz e fazer o mesmo trabalho com o verniz pode eu gosto mais de trabalhar com gel e normalmente uma casa de tintas você for numa casa de tintas que não tenha gel envelhecedor de efeitos decorativos você pede para eles mandar vir da fábrica de uma marca qualquer e eles mandam vir para você poder trabalhar e o gel é o mesmo preço do que é o verniz ou resina por vezes até mais barato e para mim é como eu gosto de trabalhar e está-se aqui a ver o que eu fiz com uma vassoura velha e com o gel dos efeitos decorativos falei resina fosca mas nem sei onde é que eu fui pegar porque a gente fala tanta coisa para dar explicações para você falei resina fosca mas o gel é que é fosco a resina eu não utilizei aqui resina eu quis falar aqui os ó vê praticamente seca em poucos minutos mas sempre faça este trabalho para não ficar assim aquelas manchas brancas quando você estiver a lavar e eu estou eu tive que falar falei resina mas não é resina fosca é o gel é que é fosco agora mostrar aqui isto está pronto depois eu venho mostrar o final já com isto seco para estar tudo da mesma cor que como você está a ver quando seca o verniz ou o gel fica praticamente da mesma cor falo de novo o verniz só vê aqui dar um um leve brilho e eu estou muito feliz que fizeste trabalho para você e você vai fazer igual como eu olha olha este trabalho olha olha este trabalho olha como vai ficar esta parede com o jardim vertical aqui olha este trabalho vou fazer aqui uma certa distância não é tem que desviar um pouco para aparecer a parede toda ó agora vou vou chegando perto para você ver bem de perto os efeitos que uma vassoura velha faz com a argamassa com o cimento de cola como fala em Portugal com o pegamento de cimento como se abre em Espanha olha 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 o que a vassoura faz até vou mostrar ela aqui de novo olha o que esta vassoura faz olha este trabalho trabalho muito fácil de fazer e que eu me sinto muito feliz porque ajude você a fazer um trabalho destes nas suas paredes pode ser parede exterior parede interior aqui vai ficar no sol e na chuva então olha o que está acontecendo